Oi amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma resenha pra você que quer tirar o seu cabelo do vale da sombra da morte Aquele cabelo que está totalmente danificado, detonado com aquelas pontas horrorosas Que você não sabe mais o que fazer Hoje eu vim falar do Night Spa Serum da Trance Que é um produto maravilhoso, que realmente trata os cabelos desde o comprimento até as pontas Não é um produto baratex, é claro né gente? Mas é um produto que vale a pena Vocês encontram na loja Mukirana Beauty, que eu vou deixar o link aqui abaixo pra vocês E também o cupom de desconto, tudo direitinho Então se você aí quer saber tudo desse produtinho aqui O que eu achei, qual foi o resultado no meu cabelo, qual é a minha opinião Não esqueça de deixar aquele likezinho aqui pra me ajudar E de se inscrever aqui no canal pra gente crescer cada dia mais, tá bom? Não esqueça de curtir também, porque é bem importante o seu likezinho aqui pra me ajudar, tá? Então agora vem comigo Esse produtinho aqui é pra você que está com aquelas pontas totalmente danificada Que você faz pré-pull, faz uma equitação e nada da jeito É um produto que vai tratar o seu cabelo enquanto você dorme É um tratamento noturno que você aplica Eu vou deixar passando a aplicação aí pra vocês Vocês aplicam com o cabelo sujo, né? Antes de dormir Seca com um secador frio, né? E deixa aí a noite toda e lava os cabelos só no outro dia Eu gosto de usar mais assim de dia, né? Eu não gosto muito de fazer esses tratamentos noturnos, uma equitação Eu não gosto, eu tenho meio que um nervoso Eu não gosto de sujar minha roupa de cama Eu detesto roupa de cama suja Então eu gosto de aplicar ele na parte da manhã Ele é ótimo também Você aplica na parte da manhã E deixa aí, prende o cabelo E vai fazer as suas coisas, né? E vai lavar aí Só lá pra tardezinha, noitezinha Quando você for aí, né? Tomar o seu banho, lavar o seu cabelo Você lava o seu cabelo normalmente E condiciona como você desejar Ele é um tratamento porreta, potente Tem vários óleos na sua composição Ele tem também uma cera 100% vegana Que eu vou deixar o nome dela aqui pra vocês Porque é babado É bem difícil e eu não vou me arriscar a pronunciá-la aqui Eu vou deixar aqui o nomezinho pra vocês E também contém vários óleos Contém o óleo de abacate Contém o óleo de germe de trigo Contém o óleo de milho Gente, é um produto babado Como eu falei pra vocês, não é baratexi Mas se você quer cuidar do cabelo Se não tem jeito, você já fez de tudo Vale a pena você investir num produto Pra poder tratar e resolver o seu problema Se você achar que vale a pena Eu recomendo Porque é um produto muito bom E que trata literalmente as pontas Olha esse cabelo aqui Eu lavei e condicionei normalmente Tá aqui partido igual a minha cara Mas olha essas pontas aqui Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês Olha isso aqui Não tem nada de ressecado Deixa eu ver se dá pra ver direito aqui Não tem nada de ressecado nessas pontas Olha aqui o brilho nas pontas Olha Dá pra ver o brilho nas pontas O cabelo tá brilhoso Não tem nada de ressecado E eu não passei óleo nenhum Tá bom? Eu não passei reparador de pontas Eu apenas condicionei O meu cabelo lavei normalmente Olha isso É um produto que é liberado para low pool Eu vou deixar a composição dele Tudo direitinho aqui na descrição do vídeo Como eu sempre faço pra vocês Vou deixar a loja Se vocês quiserem tá adquirindo Tudo direitinho Olha esse cabelo aqui Você vê de longe que o cabelo tá tratado Não tem jeito Se a gente quer um cabelo bonito A gente tem que investir, gente Pra mim valeu super a pena É uma diquinha que eu dou Pra você que tá com aquelas pontas horrorosas E não sabe mais o que fazer É um tratamento muito bom É um produto cheiroso Ele é molinho Não é tão consistente Me desculpem os fogos Porque vai começar o jogo Então deixa eu terminar de gravar aqui pra vocês Porque o negócio aqui tá babado Então esse produto aqui Ele é maravilhoso Tá aprovado por mim Com certeza E se vocês gostaram Do resultado Não esqueça daquele likezinho aqui Pra me ajudar E de se inscrever aqui no canal Tá bom? Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau Tchau